Música Hoje é quinta-feira e você já sabe, é dia de TBT aqui na nossa programação. No programa de hoje você confere trechos do show Canteiro da multiartista Estela Seregate. O belíssimo show que rolou durante a semana de celebração do aniversário de Cuiabá aconteceu no palco do Teatro do Sesc Arsenal. Confira! Música Almas Almas são flores que colho com os olhos, teço ramalhetes com a memória. Almas são flores que encontro no caminho que é a vida, cada flor com sua cor e aroma que me encanta os sentidos. Não me apraz arrancá-las e sim acolhê-las em mim, no que tem de bonito. Acredito no canteiro do existir. Ambiciono aprender o cultivo. Vivo como quem sabe um jardim. Vivo como quem sabe um jardim. Te entrego as minhas mãos, te honro, minha irmã. Te acordo em cada sopro da minha respiração. Te entrego as minhas mãos, te honro, meu irmão. Te acordo em cada sopro da minha respiração. Te entrego os meus véus, te vejo, coração. Te levo em cada parte do pulsar da imensidão. Inspiro, respiro, respiro, a vida de prosseguir. Com calma, a alma tem forças pra resistir. Abrigo, aninho, a chama quer ouvir surgir. Com calma, a alma tem cores de colibrir. Te entrego as minhas mãos, te honro, minha irmã. Te acordo em cada sopro da minha respiração. Te entrego as minhas mãos, te entrego as minhas mãos, te honro, meu irmão. Te acordo em cada sopro da minha respiração. Te entrego os meus véus, te vejo, coração. Te levo em cada sopro da minha respiração. Te levo em cada parte do pulsar da imensidão. Respiro, 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 a vida de prosseguir. Com calma, a alma tem forças pra resistir. Respiro, 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 a vida de prosseguir. Abrigo, aninho, a chama que eu fiz fugir. Com calma, a alma tem forças pra resistir. Abrigo, 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 a chama que eu fiz fugir. Respiro, 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 a vida de prosseguir. Respiro, 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 a vida de prosseguir. Com calma, a alma tem forças pra resistir. Respiro, abrigo, abrigo, a chama que eu fiz fugir. Respiro, abrigo, abrigo, a chama que eu fiz fugir. Com calma, a alma tem forças pra resistir. Respiro, abrigo, 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 abrigo. Que plateia mais linda, gente! Boa noite! Gente, fazia mais de dois anos que a gente não pisava assim No palco de um teatro para apresentar Que momento lindo! Já, 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 não tem? E a gente começou com essa música que fala sobre isso Irmãos, sobre a irmandade, sobre o encontro Essa próxima música que nós faremos Que também é de minha autoria Nasceu agora na pandemia Oi, meus alunos, gente! Palmas para eles! Por orgulho, né? Por orgulho Segura essa galerinha, hein, gente? E aí, na pandemia, às vezes com dificuldade de respirar E me deparei com essa frase De uma grande artista brasileira Chamada Mariana Ruggiero E eu fui para o quintal, levei o violão E vendo a Joana, nossa filha, brincar Veio essa enxurrada Violão abrindo todos os nós A música como cura Fazendo isso com a gente, né? Então, escrevi essa música que vem dessa frase aqui Ficar sem ar Te sufoca Ficar sem ar Te sufoca Ficar sem ar Ficar sem ar Te sufoca Ficar sem ar Ficar sem ar Te sufoca Ficar sem ar Ficar sem ar Ficar sem ar Estava sem ar Fui pro quintal E levei meu violão Pus-me a cantar Enquanto a filha Ali de pés no chão O violão encostado em meu peito abriu o nome Versos de Gil e Cartola Socorro, Caetano, Milton e Joyce Eu fui entrando em oração E vi as dores indo nas asas de um gavião E fui silenciando cada aflição E toda a ritmia do meu coração Lembra que a casa do João de Barro Foi feita do barro do chão E ancorada num galho distante Do toque das mãos A estrela lá do céu Rebrilha em cada irmão Cada irmão O sol de lá de cima Move cada grão E cada cantiga de amor desta terra Se espalha E cada cantiga de amor desta terra Se espalha E guarde Transforma E liberta Os nós Fica sem ar Te sufoca 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 Fica sem ar Fica sem ar Te sufoca Fica sem ar Te sufoca Te sufoca Fica sem ar Te sufoca Fica sem ar Te sufoca Gente, não tem como não emocionar, viu? Estou sentindo o calor de vocês, a energia dessa troca, junto com esses músicos aqui maravilhosos. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Essa próxima música, que também integra o próximo álbum, com o Terra Força Mulher, que nós lançaremos muito em breve. Já tem alguns singles que eu tenho lançado nas minhas plataformas digitais, vocês têm já escutado. E essa próxima música, ela integra o Terra Força Mulher. Terra Força Mulher, que é essa homenagem a mulheres muito fortes, muito fortes, e esse vínculo com a nossa terra, com Cuiabá. E a gente está aqui hoje também celebrando os 303 anos de Cuiabá. Minha cidade natal. Eu que sou cuiabana é de prachado, não tem? Então, a gente celebra aqui a força feminina, força geradora de vida da nossa própria terra, Cuiabá. Trazendo a força das mulheres semeadoras, semeadoras, semeadoras de sonhos, de canteiros musicais, canteiros que reverberam vidas, mulheres sementeiras. Vamos dar uma pausa na nossa programação, mas já já voltamos, com mais música. Estamos de volta, e hoje é dia de TBT aqui na nossa programação. Você está conferindo um trecho do show canteiro de Estela Seregate e banda. Um beijo que é um trecho do show canteiro de Estela Seregate e banda. Um beijo que é um trecho do show canteiro de Estela Seregate e banda. Sementes com as próprias mãos, Mulheres anciãs, cacicas e xamãs, dão ao grão o novo chão e o verde frota em um cão. Levo no sexto um barulho, Levo no sexto um barulho, Os vas to drum 108 004 004 004 004 004 004 004 004 005 004 004 004 004 1000. O meu pequeno é um trecho do show canteiro de Estela Seregate e banda. O meuération se me relationva lá. Tchitá-guadopiri, levam-se estumbaru, uso o cajum bonito Vejam quando o ideal, o ideal, a anja toba Iwanampecere, topaibabari, tucum urugum Tchitá-guadopiri, levam-se estumbaru, uso o cajum bonito Vejam quando o ideal, a anja toba Iwanampecere, topaibabari, tucum urugum Tchitá-guadopiri Muita gratidão Próxima música também é uma parceria com uma mulher maravilhosa indígena do povo Cambeba E me presenteou com esse poema que eu musiquei em homenagem às nossas geradoras de vidas Mulheres amazônidas, brasileiras, mulheres indígenas do nosso amado Brasil Somos ilhas das imbanceiras, netas de velhas benzedeiras Deusas da mata molhadas, deusas da mata molhada, temos nuro A pele encarnada, a pele encarnada, a pele encarnada Lavando roupas no rio, lavadeiras No corpo longe do carimboceiras, temos a força da onça pintada Lutamos pela aldeia amada Mas viver na cidade não nos tira o direito de ser a nação Pela ancestralidade, sabedoria e a cultura Somos ilhas de Anderussi, Nero e Anderussi Somos ilhas de Anderussi, Nero e Anderussi Não nos sentimos aculturadas, temos a memória acesa E vivemos a certeza de que a nossa aldeia Resistirá ao preconceito do invasor Resistirá ao preconceito do invasor Somos a voz que ecoa a resistência, sim, senhor Somos a voz que ecoa a resistência, sim, senhor Somos a voz que ecoa a resistência Somos a voz que ecoa a resistência, sim, senhor Somos a voz que ecoa a resistência Somos a voz que ecoa resistência, sim, senhor Somos a voz que ecoa resistência, sim, senhor Somos a voz que ecoa resistência, sim, senhor Gratidão, gente E essa música aqui agora, ela tem o nome Cacica Em homenagem à Cacica Carolina Rio Apto, do povo Chavante Daqui de Mato Grosso É uma parceria com a cantautora mineira Deia Trancoso A Cacica Carolina Rio Apto A Cacica Carolina Rio Apto A Cacica Carolina Rio Apto, do povo Chavante 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 As caboclas, ervas, santa, mastruz Ceifa de vida, pulso sobre a ferida Santo bom vento, põe sobre nós Na alma tá escura, na alma tá clara Cacica, cacica Filha da folha, ok, ok Quem aprendeu, canta com a gente Filha da folha, ok, ok Uma última vez mais alto Filha da folha, ok, ok John Stewart O programa de hoje chegou ao fim, mas hoje à noite tem bolicho aqui no Sesc Arsenal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto